Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A небrile A bien fait Maître Afoulu Nassalé Najidou A reconnaissant Sabino Il va pariner cet événement J'invite Maître Eric A venir me rejoindre Meur et le Rapan Et il est venu Speciellement pour la cérémonie Olha que amor, alguém que deve quitar a Europa A futebol, a desfile, a desfile A vida não, não há ninguém que não faça Mas ninguém que não tenha honra A mémoire, a honra o salão Ou o que você tem que se faça Porque você tem que se achar Eu penso, em toda humilidade Eu acredito que é o Yambayé, que você tem muito bem Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Então, nós devemos ser claramente, não pensar em uma coisa que é febre, porque eles são realmente frustrados e encorragados. Porque eles vão estar carregados. Um outro combate de exibição. Encourage-os já, se você quiser. Aplausos para os filhos. Aplausos para os filmores. então aqui eu pessoalmente sideira do momento e então aqui que eu sei que, eu sei que é isso mas ainda eu pego 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 Não, os caralho, não sou. Essa é a experiência. Obrigado por assistir. A terceira gente, a Therese e a a chef de serviço de a minha Comunia Amatete. Fonte-te de mostrar a minha Comunia Amatete. Como que meu amor é o Topia. Pois não, como você tem que fazer um empurro de 4 mil dólares, só que eu mesmo me ofereço. Mas como eu assisti a minha mulher mesmo, se estão fazendo isso. Eu sempre tenho que fazer isso. Eu faço a administração. Nós estamos no mundo do esporte. Nós estamos no mundo do esporte. Nós estamos no esporte. Nós estamos no esporte. Nós estamos no esporte. Nós estamos no esporte. Em todo caso, nós estamos no esporte. Muito obrigado. É um art. É isso, a boxe. É isso, para sempre encaixar. Isso faz parte das técnicas, das combate, das estratégias. Encaixar para atirir o adversário e a favor a memória para poder honrar os três maîtres para poder contribuir na ressinção da peste isso é realmente a felicidade para poder O tempo que eu faço isso, eu não sei, porque a cada idade, tudo está no meio. Por isso eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei... Muito bem. Muito bem. Eles se protegam bem. Bazo, este tipo de pé do topo. Você vê? Bazo está na frente ao equipe adversária. Então imaginez-vous, dentro de dois anos, dentro de três anos, que se deviendra? Parmi eles, nós talvez terá campeões, porque eles estão encadrados. As pessoas que possam de moyens para sustentá-los. Para não poder, 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 para não poder. O canad, está já apresentado em frente. OK! Nós vamos ser, Obrigado. Obrigado. Aplaud Prize. Aplaud Prize. I've seen a exhibition. I'll show you some kind of techniques. Agora ele vai fazer um cata e se você fazer um silêncio no estado. Meu irmão é cata e o seu lado. Meu irmão é cata, meu irmão é cata, meu irmão é cata. Meu irmão é cata. Ok, meu irmão vire, eu vou permitir que você seja em contato direto. Aplaudissem para o irmão. Como ninguém quer? Aplaudissem para o irmão. Aplaudissem para o irmão. Isso é o que nós queremos. Ano, os dias que vivem do tipo de esportes. So que você espera pra nos cata, deixa a cata. Concentração fechada, siga, seco. Ah sim! Tomemos arising e do ala. David! Ela mor者 person sana. Ela mora ajudou ao antigo. Ronaldo com isso. Ok! Ok! Ok, então vamos aqui. Mãe, Mãe Mãe과�ulhe魚, matem! Começa no Makata! Boa, que é a emoção. O que vem de montar é o mestre Ibé, ele vai fazer algumas exibições, sempre com o Karatê, para contribuir, para participar da grande festa. É para dizer que o jogador Niosu, Karatê, Jidoka, Jiu Jitsu, o boxeiro, o lutteiro, Niosu, ele vai participar da festa. O que vem de montar é o lutteiro? É para dizer que o jogador Niosu, ele vai participar da festa. Não é assim que o jogador Niosu, ele vai participar da festa, o que vem de montar. É para dizer que o jogador Niosu, ele vai participar da festa. Como é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós chamamos o lutteiro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. na letra A. Les lutteiros, la lutte a vous. Atínhamos les lutteiros, por des aplaudissements. Nós devemos empolgอ todos os discípulos. Até lá, como se pratica a lutte, sempre de exhibitions, de prisas, de projections... Agora eles estão no sol Hugo, já temos três Hugo, é qual piloto? Rouge, quase Olha a luta Simbani Na luta, em todo caso, o que está acontecendo? Olha Ele vai Sempre em uma exibição Ele vai ter dois pontos 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 Ou um maio de dois Ele vai ter três pontos Ele vai ter dois pontos Então, ele vai ter igualdade Depois, ele vai ter um tempo para o outro Ele vai ter três pontos É a felicidade É sempre uma exibição Ele vai ter três pontos Você pode ter Dia do rigorosis de 28 Drucketes, para as profundas. Tem que você tivesse darem certeza! Oh, olha! Foi primeiro para a cada um exercício dele! Alde, e perícia, abraço! Combate no obst STRK está na segurança? De�em que se eu tenho mais um 있어. Eu vou te mostrar as técnicas de projection Se inscreva em sincione. Não tem. Os jogadores se preparam. Vocês estão treinados. Eles estão tentando para controlar o chute. Eles estão tentando contra o chute. Eles estão tentando contra o chuteiro. Exhibição! Eli, com 2 pontos. Eli, com a Zanikolo com a quilote com o mailloto. e aí o a 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 é uma escola de disciplina, é uma escola de formação, é uma escola de banditismo, é uma escola de responsáveis, é uma igreja de cadres, que não confundem com o que é uma escola de banditismo, é uma escola de grandes empresas, é uma escola de empresas, é uma escola de cadres, é uma escola de polícia, então nós temos que fazer honra, respeito dos que é uma escola de banditismo, é uma escola de banditismo, é uma escola de banditismo, então eleferra uma escola de banditismo, e tudo que é cute, o nome da banditismo, Os adultos vão se preparar para o veículo. Os dois lá-bas. Rápdovi, d'abord. Rapidamente, vamos ganhar de tempo. Um outro combate. Um outro combate xibixiou em jido. Os hibixiosti vão. Eles tem exibixiostim e o tempo Wenngue tem a verwende também. mas um pouco de chaleiro que você vê realmente a rigididade do esporte, a força, a dinâmica que implica esse esporte. Mas há uma ataca bem placada. TROP DE CALCULS! TROP DE CALCULS! É uma exibição projetada. Não há alguém que possa ter uma corrida. Você demonstra sempre o judôo ao público aqui. TROP DE CALCULS! 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 COULD DE CALCULS! CONTUNE! É uma exibição Essa é uma exibição! Mas como se diz o irlanda, mas chamar de hip hop, Masou te mostrar o aparelho. Masou te apresentou a sua exibição. Como é tudo que você faz Layawa? Nos membros do O terceiro combate de exibição, que será dirigido por Maitre Soleil. Mas é só uma demonstração, quanto ao alcalde, o judio é pratico. O combate de judio é como? Isso é a portar tudo o que eles queriam nos fazer ver. Eles vão projetar para nos fazer ver a ataques e simbitées. A ataques e simbitées, então é só isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uma demonstração. Todos são jogadores, que são jogadores, que são jogadores, que são jogadores que são jogadores que estavam aqui para ir pra fazer a festa, para nos reivindicar. 2 dias, eles continuam a fazer a performance. Quando vocês vão fazer a performance, eles continuam fazendo a performance. Porque vocês vão fazer a performance. Enquanto vocês vão fazer a performance, não podem passar a performance. Obrigado. 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 Música Música Obrigado. 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 Que vive les artes martiaux, que vive le judo, que vive les sports en général. Je vous remercie. Conceâtre votre chaleur, s'il vous plaît. Je voudrais que nous puissions tous applaudir pour mettre à fond, à full. Mais avant que mettre à full fasse quelque chose, Mestre Dom Sipoma vai nos fazer uma demonstração sobre o origem e a ataque em Arai Goshi. E depois, mette-se à fome, tudo é parte do movimento Arai Goshi. O movimento Arai Goshi é parte do Okie Goshi. E como o adversário fugia ou esquiva o Okie Goshi, Então, Jigoro Kano foi levado ao point e colocou agora a jambes contra o adversário. Mestre Dom Sipoma. Mestre Dom Sipoma. Okie Goshi. Okie Goshi. Mestre Dom Sipoma. Mestre Dom Sipoma. Mestre Dom Sipoma. Mestre Dom Sipoma. Mestre Uki Goshi. Mestre Uki Goshi d'abord, s'il vous plait. Ele faz Uki Goshi. E o que vai fugir? O que vai estiver? Regardez. Aqui. Cada vez que ele tenta de fazer o Ki gaussi, o que ele esquiva. Agora, para o contrário, ele bloque. Ele vai o encontro para o continente do Cui. É assim que foi criado o movimento Arai gaussi. Mestre o movimento Arai gaussi em dynamique como uma flecha. Suivez. Certo, Arai gaussi. Arai gaussi. Você pode tentar em dynamique, em déplacement. Ele entra e o movimento. Ele entra, ele mova o adversário e ele encontra o momento favorável para o place Arai gaussi. E nas grandes competências, isso acontece assim. Você diz que ele faz o caminho para o caminho Arai gaussi. Não. Você faz o caminho, você faz o caminho. E você vê que é uma oportunidade para o place Arai gaussi. E esse movimento, como nós dizemos, é melhor. Não é mais de Mestre Afoneta. 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 é mais de Mestre Afoneta. Nós, pelo menos, nós, temos que gostar de comandar com a este movimento. Nós, pelo menos, nós temos que gostar de com a gente. E sim. E, pelo menos, nós temos que gostar de comandes. Pelo menos. Mestre Mariu, por favor, com todo o respeito, por que eu chamo Mestre Mariu? Durante o Mestre Voli, eu dou a palavra ao Mestre Afluta, ele vai dizer um motinho ao Raigoshi. Em Lingala, Mestre, isso pode parecer bem que a termina o Mestre de Lingala. Obrigado. Em Fícil, em Fícil, em Fícil, em Fícil, porque Fícil era antes de Jesus Cristo. Em Fícil, em Fícil, ele já era antiga. Em Fícil, em Fícil, era um grande justificação. Então, para evitar muitos desquecer, o que eu construí o Olimpíc, porque o Jíjitsu é sempre foi um combate de gladiadores, o Samson contra o Kiel, e o desco, O Rei, Vandir, Reine.... Era isso, Igoro Kanó foi modernizado as coisas. A sociedade é olympista... Uma história de meu irmão e Témi e a technology de produzir. Então, o movimento, o Maître Guillaume apreciou, o que você consiga? Porque o que você consiga? As pessoas que consiga mais possiga, vai. bora osSe o bora dos o levantamento Aria eus curious! Este é ali se sentiria Um quiso ver a coisa queТы o bora te怖 também o Ukigoshi, então ele vai bloquear o Arai Goshi. Ok, foi essa a origem do Arai Goshi que eu vou perfeccionar. Muito obrigado, professor, eu vou continuar com o vídeo. Eu vou dar a palavra a todos vocês que eu vou falar com o Judo. A gente que tem o treino de bruxos esforço, é um movimento que eu sou a preso de uma fonte de campeões. de campeões. Então, seu treinador, o vieiro Mario, um gilhão também, bem formado, o que ele já tinha sido feito, o vieiro Mario. Seu treinador, o vieiro Mario, é o pima. Então, para dizer que o tempo que ele já tinha sido feito, por favor, há muito respeito. Então, qualquer que seja o que nós somos devenidos na vida, s'il vos plen, o respeito, qualquer que seja a disciplina, nós somos os lutadores, os boxeiros, os karaté, os judeus, os judeus, todos os que praticam os esportes de combate, não esqueçam sempre o respeito contra os aînés, o respeito contra os partenários, o respeito contra os pobres. É isso, os artes marciais. Vem, Mario, s'il vos plen. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Isso que continuava em me treuran. Durante 2 ou 3 dias, ela foi dite. De sempre que ela fosse uma conta. Ela foi desjeitada para me ter. Ela mora a me tem. Ela fazia uma esfora e senta. Se você ver, você pode fazer isso em cima da primeira vez... A gente vai para a sala com a gente, é um problema. A gente vai fazer isso em baixo, para sempre e vai para as facas. A gente vai dizer assim, O mestre, você vai ajudar a fazer isso. Eu vi que, tudo está assim... A gente vai fazer isso. E aí, eu vou falar sobre isso. Não é um jeito, não é um homem que eu gostaria. Isso significa que se faz uma pessoa, um homem que eu gostaria. Um homem que faz uma CEO que ainda não tem um técnico de água. Então então, quando está aqui, eu estava vendo a carnajeira... Da primeira vez, se tornava, ou seja... Zairoa ou Kongol? Je crois Zairoa. Iê a Zaki nakati. Akei a dupe medaille a ye na ngo. Donc mon salad na salad ki po na tato yo é Zaki vremen nebite so na colobandingen gine. Meme Êe mokolo gola Zarakawana. Soka moninga ata anzele siarden a moninga a zako on dire eloko mokoぞ suje nan zote. Mas isso é um garoto. Você quer respeito pro pessoal. Mas o pessoal que diz. Você quer dizer que mais você quer dizer que é uma pessoa quer dizer. A gente quer dizer que ela não era importante. Você quer dizer que ela era maisosa. A pessoa quer dizer que ela era muito forte. Marcos. Para que um dia, ele não tenha a história. Em nosso lobby, nós estamos aqui. Muito obrigado. Marcos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos cofundadores e é uma colega. Obrigado muito, muito obrigado. Eu sou de você, muito obrigado. Vamos todos a me soutenir. A través de Congo 26 TV. Maitre Eric Mandzaka, e o Zalate, e o Zalate, e o Zalate, e o Zalate, beijo!